Vamos ao vivo com Israel Espíndola, porque hoje tem a entrega das urnas eletrônicas, Israel. Bom dia! Bom dia, Ana! Pois é, desde as 7 horas da manhã desta quinta-feira e vai até as 19 horas, né? O Fórum Eleitoral começa a entregar as urnas eletrônicas e aqui do meu lado o Edivaldo, que é presidente e é de uma sessão. Edivaldo, é uma responsabilidade muito grande. Sim, uma responsabilidade muito grande e tudo corra muito normal aqui em Três Lagos, né? Agora, Edivaldo, vamos aproveitar aí para salientar novamente e ressaltar o horário de votação aí no próximo domingo. O horário é das 7 às 16 horas. Você sempre foi mesário e é a primeira vez como presidente. Como é que é a expectativa? Ó, eu sempre fui mesário. Hoje passaram para presidente. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tá certo, Edivaldo. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí, Ana. Então, 7 às 19 horas é a entrega das urnas eletrônicas aqui no Fórum Eleitoral de Três Lagoas. Grupo RCN, nas eleições 2022.